Schaefer V44, sucesso do estaleiro, saiu há pouco tempo agora na Náutica e primeira vez em São Paulo. É uma lancha para motorização de popa, posso pôr motor de centro também aqui, mas ela tem saído com motorização de popa. Três motores V10 de 400 cavalos cada um. Uma lancha, não precisa dizer, muito rápida e muito legal para o Brasil. Por quê? Porque ela tem muito espaço aberto, muito espaço externo, que é onde a gente usa bastante o barco. Aqui, nesse cockpit, o cockpit é imenso, são vários ambientes. Aqui é na parte, extremidade da popa, um solário, um sofá, os encostos desse sofá são móveis, são rebatíveis, eu jogo para frente, jogo para trás, deito isso aqui para formar uma espécie de travesseiro. Tem esse ambiente aqui central, com mesa de refeições, a gente vê que as abas são dobráveis. É uma Schaeffer, acabamento, não tenho que falar de uma Schaeffer, o acabamento da Schaeffer é muito bom. O material utilizado, que a gente não vê aqui por dentro, é muito durável. É um barco feito para exportação, então a gente sabe que um barco desse vai durar, não vai dar problema. Ele é muito bacana do uso, porque olha os ambientes aqui. Aqui eu tenho esse espaço gourmet, eu tenho geladeira, eu posso colocar freezer, eu posso colocar máquina de fazer gelo. Eu tenho aqui uma caixa térmica, que eu posso transformar em geladeira também, uma cuba. Aqui tem um grill, normalmente elétrico, tá? Então, é ambiente aqui, uma cozinha externa. E olha aqui os detalhes do acabamento do Schaeffer, o tecido, que não mofa de jeito nenhum. E olha o painel de instrumentos desse barco. A gente vê aqui mais um detalhe do posto de comando, né? O condutor, o piloto, tem um assento individual e tem mais assento do lado para mais duas pessoas. Mas olha o espaço nesse painel, telas de 16 polegadas. Isso daqui é uma tendência, né? Ter cada vez mais eletrônicos grandes no painel e sem instrumentos analógicos. Agora essa é a tendência, tudo digital. Só que para isso tem que ter espaço no painel. Então a gente vê como a Schaeffer se preocupa, né? Como a Schaeffer está muito avançada nesse conceito dos novos barcos. Aqui tem proteção total, o piloto tem proteção total com o HT, que isso aqui abre. Eu tenho, diferente da maioria das lanchas, eu tenho espaço, eu tenho abertura nos dois bordos para chegar na proa. Então eu posso ir tanto aqui para o Boreste como eu posso ir aqui para o Bombordo. Eu tenho espaço para ir na proa pelos dois bordos do barco. Isso é legal, isso é legal. Barcos de pesca são assim, só que esse não é um barco de pesca, é um barco de passeio. Mas claro que eu posso usar para pesca. O interessante aqui, que eu chego na proa, pelo convés, o mesmo convés do cockpit, tem só um ressalto, mas eu chego aqui na proa. Então eu não preciso passar por cima de nada, pelos dois bordos, conforme eu já falei. Olha que solário bacana aqui. A gente vê todo esse espaço aqui por fora, gigante, imenso, com as plataformas laterais, rebatíveis. A gente nem imagina que essa lancha tem uma cabine tão legal, tão ampla. Vamos ver? Olha aqui, alto, bem alto, ninguém bate a cabeça. Uma cozinha, mais uma cozinha aqui dentro. É legal você ter uma cozinha aqui dentro, porque em dias mais frios, se você tem criança, você fica muito mais aconchegante aqui dentro. Cozinha, vigias para ventilação, as famosas janelinhas do barco, que são as vigias. Isso aqui para ventilação natural é muito legal. A gente vê que o Mars Schaefer, olha só, os talheres, os pratos, aqui no barco, é tudo personalizado. Então, nós temos esse ambiente aqui na parte da proa, da cabine, que é um sofá, que isso aqui eu converto em uma cama de casal. Um banheiro é uma 44 pés, né? Então, é uma lancha de uso diurno, predominantemente, mas tem um bom banheiro. O banheiro é alto, tem box, grande box, fechado para o banho. O bom acabamento que a gente vê fora do barco, também está presente no banheiro. Olha os detalhes, olha a combinação de cores, esse cinza com branco. Muito feliz, né? O estaleiro foi muito feliz nesse barco aqui. Repetindo, é um barco que os americanos amam. É exportado direto para lá. Motor de popa. E aqui nós temos opção, conforme eu falei, de motorização a diesel de centro. São dois motores Volvo também de centro, 440 HP cada um. Aqui, mais um camarote, a meia-anal. São duas camas grandes de solteiro que podem ser convertidas em uma cama de casal. Então, a gente vê que não é uma cabine pequena, não. Para uma lancha 44 aberta de console central, é uma boa cabine. Obrigado.